Com o crescimento da cidade de Ponta Grossa, as ruas ao redor da praça começam a se desenvolver. Para entender essa evolução, só foi preciso caminhar uma quadra até a rua Augusto Ribas. Aqui nós estamos num ponto muito importante na cidade. A antiga Rua das Tropas, ela vinha de Palmeira, passando aqui ao lado da cidade, continuando aqui para o cemitério São José e finalmente saindo em direção a Castro. O pedaço de chão roçado era o principal acesso à cidade. Obviamente que nessa fase as ruas não tinham calçamento. São José era, segundo um jornalista da época, uma urbis empoeirada. Então, início do final do século XIX, início do século XX, essa era a característica de Ponta Grossa. Era um termo de época, inclusive, uma cidade empoeirenta com nuvens de poeira na época da seca e com lamaçal na época das chuvas. A rua era mais larga para que as tropas pudessem passar. Os homens vinham do Rio Grande do Sul com destino às feiras de Sorocaba. Alguns acabavam ficando na cidade. Surgem assim os casarões da Rua das Tropas, que sobrevivem até hoje. Essa rua é caracterizada por um grande número de prédios no estilo eclético, que são riquíssimos dessa época de riqueza das tropas. Mas Ponta Grossa não para de se urbanizar. A partir dos anos 20 e 30, se desenvolveu aqui a Rua 15 de Novembro. Essa rua tornou-se a Rua dos Comerciantes. Os prédios dessa rua, eles são bem diferentes. Por exemplo, aqui na esquina tem a Casa Gravina, que é uma antiga casa de comerciantes e imigrantes italianos que se instalaram aqui em Ponta Grossa. Era um prédio baixo e meu pai que transformou em uma parte de cima. Fez um sobrado. À noite eram todas iluminadas as lojas. Nós deixávamos aqui até às 11h30. Não tinha lá. Não tinha nada. Então, ficava aberto até meia-noite, quase. Aqui aberto. E as pessoas vinham olhar de trino, de noite, porque não tinha televisão. E tinha o cinema. Tempo do cinema mudo, frito e branco, sessões sempre cheias. As primeiras salas de cinema de Ponta Grossa foram construídas na Rua 15, o principal ponto de encontro da época. Com o surgimento dos primeiros teatros de cinemas em Ponta Grossa, que vão ficar próximos, se não na Rua 15, próximos à Rua 15, esse ponto vai ser um local de circulação considerável. Era o ponto dos homens discutirem política. Era o ponto dos jovens aproveitarem para flertar. É o termo de época. Então, o que eles utilizavam? O que eles faziam, melhor dizendo? Era o footing. Eu ia no cinema porque ela tinha 13 anos. Quando eu comecei a namorar. E aí eu fui criando ela do meu gosto. Eu não podia passar na rua que ele estava trabalhando, porque senão eu ficava mal falada. As mulheres que são encontradas na rua, ou nos jornais, ou nos processos crimes desta época, elas já tinham uma moral duvidosa. Que a mulher que fica batendo perna na rua, é aquela mulher que não está cuidando bem do seu lar, que não está cuidando bem da sua família, automaticamente ela tem uma moral duvidosa. Naquele tempo, as moças não saíam na rua sem chapéu. Chapéu, bolsa, luva. E tinha que andar daquele jeito na rua. Hoje em dia, as meninas andam até de short. A Rua 15 realmente tem história para contar. Das sacadas dos prédios no estilo art deco, as famílias podiam assistir ao desfile dos blocos de rua nos carnavais. O carnaval urbano, o carnaval em Ponta Grossa, ele tinha um respeito considerável, principalmente na Rua 15. Os bares começavam às oito, nove horas. E terminava meia-noite, uma hora. Agora começa meia-noite, uma hora e termina na hora do almoço, no dia seguinte. E os carnavais eram feitos blocos dos casais, dos namorados. E a gente fazia uma roupa mesmo com todo o respeito. Hoje é só fato eles entrarem com roupa de banho. Além dos costumes, aos poucos mudou também a ocupação da cidade. Muitas fachadas da época de auge da Rua 15 foram preservadas. Mas o comércio mudou. Surgem as lojas da Avenida Vicente Machado. E é isso que vamos acompanhar na continuação do nosso passeio à cidade, no próximo bloco.